As vezes sinto que o meu passado Já não me pertenço mais Sinto que percorri os caminhos errados Tentando entender A vida como ela é E quando a chuva cai Vejo que nada é em vão E quando a tarde se vai Enquanto forças a continuar E quando a chuva cai Vejo que nada é em vão E quando a tarde se vai Enquanto forças a continuar Você pode até se jogar de um precipício E nada vai mudar Tatuado na cara Estão grandes vícios E quando a chuva cai E quando a chuva cai Nada é em vão E quando a tarde se vai Enquanto forças a continuar E quando a chuva cai E quando a chuva cai Procurando soluções em lugares errados Não vamos encontrar os problemas perdidos Já foram encontrados para poder nos assombrar E quando a chuva cai, vejo que nada é igual E quando a tarde se vai, encontro forças pra continuar E quando a chuva cai, vejo que nada é igual E quando a tarde se vai, encontro forças pra continuar Tatuado na cara, estão grandes vícios